Eu contei, só eu contei, sete pessoas para prender o bacaco. Esse bicho é violento! Isso aí, ele estava se desfazendo das provas do crime. Vejam, vejam! Roupas usadas no crime. Olha só! Enganaram. Enganaram o coitado. Olha, fizeram ele dormir. Aonde está a monga? Aonde está a King Kong? Aonde está a chita? Eu fico imaginando, imaginando. Eu fico imaginando esse macaco invadindo um batalhão. E pegando uma metralhadora, um fuzil. Era o fim da... Olha, enganaram o bichinho. Mas ele está preso. Não há mais perigo? Já está preso, enjaulado, onde merece. Bichinho, olha. Aquela faca. Imagine, meu senhor, minha senhora. Tela cheia. Veja ele lá bolando a faca. Imagine você, deitado numa rede na sua casa. Esse macaco aparece com uma faca, alisando o seu pescoço. Você diz, é o fim. Não tem outra coisa. Você diz, acabou-se para mim. É agora. Esse macaco é da Al-Qaeda. Esse macaco é do Talibã. Esse macaco é parente do Bilado, hein? O bichinho. Olha, olha, olha. Olha lá para... Ele amolando, minha gente. Olha, 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 olha. Ele amolando. A faca já está brilhando. Minha gente. Jesus mesmo livre um negócio desse. Olha, ele se livrando das provas do crime. Olha só. Como é que eu criava, criava. Não vou mentir. Não é? Não é bonitinho. O pessoal está lá dentro de casa. Ah, tá aí. Pega o macaco, Henrique. É, esconde nas facas. É, lógico. Você já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola a notícia, fofoca, história. Olha, mágica, porrada, tibos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.